Eu não vou embora sem beber isso aqui não. Não, tranquilo. Tem cheiro de iba mesmo? Eu já tô um tempão aqui no canal falando de uísque e outras bebidas, mas eu não falei dele ainda. Pilar da Irlanda. O uísque que sustenta aquele país. Que segundo eles, foram eles que começaram esse mundo do uísque. Será que foi ele ou a Escócia? E a gente não vai falar só do modo tradicional não. Vamos falar dele envelhecido em barril de cerveja. Vamos ver se é bom. Hoje eu tô muito bem acompanhado. Hoje o vídeo vai ser bom. Fala galera, eu sou o Sommelier Diogo Marques. Tô aqui mais uma vez pra falar de uísque com vocês. Hoje a gente vai falar de um uísque irlandês, Jameson. Ele é o terceiro uísque mais vendido do mundo. A destilaria dele é muito grande. A Irlanda puxa pra ela o título de criadora do uísque. Será que foi ela? Será que foi a Escócia? Deixa essa guerra pra eles. Mas o Jameson tem uma história bem legal. Ele é feito por um escocês que foi pra Irlanda, casou com a irlandesa e lá montou a destilaria Jameson. Usando todo o artifício da destilaria irlandesa, que é diferente da escocesa. Porque geralmente o uísque a gente destila ele duas vezes. Na Irlanda são três. Aqui, na garrafa tá escrito. Triplamente destilada. Quando você destila a bebida, ela fica mais leve. Então ela pega um pouco mais de sabor do barril. Se você botar ela num barril de cerveja como esse aqui, ele vai pegar muito mais de sabor do barril do que se fosse na Escócia. Por isso que ele é um uísque que geralmente a gente usa pra drink. Por quê? Ele não é tão pesado quanto o escocês. Esse uísque, ele é irlandês raiz. Cevada é da Irlanda, a água é da Irlanda, a destilação é na Irlanda. Eles não usam nada de outro país. Esse aqui é diferente do Jack Dennis que tem o espírito livre. Esse tem o espírito irlandês enraizado mesmo. Esse aqui é mais irlandês do que o YouTube. Ele é tão irlandês, mas tão irlandês, que você lê aqui, ipa, você pensa o quê? India Payway, aquelas cervejas lúpuladas. Não é não. Vou te explicar daqui a pouco. Não, mas é gostoso, meu. É meio floral, olha. O Jameson, ele é muito floral. No nariz, são flores, flores amarelas. Um toquezinho de laranja do lado meio cítrico. Visualmente, ele não tem tanto corpo. Ele é mais clarinho. Na boca, ele é diferente dos escoceses. É muito mais leve. Ele tem 40% de álcool. Quanto uísque precisa ter para se chamar de uísque? 40%. Ele tem exatamente a risca. O álcool dele não é tão presente, tão potente. Equilibrado, bem gostoso. Tem uma coisa mais leve? Vai, Jameson. Mas, Diogo, vamos provar esse ipa. A gente veio aqui para isso, provar coisas diferentes. Tem cheiro de ipa mesmo? Não. Mentira, sério? Aqui. Que isso, cara? É diferente. Prova, João. Esse aqui, eu só senti quando eu engoli. Vetro ou gosto. Não volta. Aí, eu senti forte, mas tomando... Jameson me lê, cara. Fala o conforto do tipo. Comparativamente entre um e outro, vamos lá. Jameson tradicional e Jameson ipa. Por incrível que pareça, eu prefiro o tradicional. O tradicional me agradou mais. Mas, vale a pena. A degustação. Se eu chegasse no mercado e lá tivesse os dois e eu não tivesse provado o ipa, eu comprarei o ipa para tomar. Provando já agora, eu vou no tradicional. Ele tem um aroma mais específico, mais gostoso. Ele desce mais rápido. Você vai beber numa festa? Esse aqui vai? De boa. Esse aqui o pessoal vai achar meio estranho. Sei lá. É esquisito. Agora, por que ele não é o ipa do India Pale Ale? Porque ele é Ares Pale Ale, gente. Ele é irlandês até o final. Ele sai da destilaria e vai para uma fábrica de cerveja que tem próxima. E lá dentro, eles colocam o uísque dentro daquele barril que foi utilizado em cerveja. Lá na Irlanda. Não sai de lá de jeito nenhum. Mas ele pode sair direto da Irlanda para a sua estante. Vale a pena. A sua dega tem de ter um uísque irlandês. E o melhor representante dele é o Jameson. Antes de chegar na sua estante, ele dá uma parada na amabilha distribuidora de bebida. Dá uma olhada lá, gente. Os preços dele estão ótimos. Ele tem um leque enorme de bebidas para você escolher. Valeu, Daniel. Obrigado pela força aí. E valeu principalmente para você que está comigo nesse vídeo e sempre nos acompanha. Se inscreve. Dá o like. Obrigado. Diogo Marques. Fui.